Você toma remédio por conta própria? Olha, é preciso ter cuidado. Uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia aponta que mais de 70% dos brasileiros se automedica e isso pode ser bem arriscado. Com remédio não se brinca. Ingerir medicação sem receita médica pode representar um grande risco à saúde, como explica este farmacêutico. A população tem que se conscientizar e procurar o profissional da saúde, médico ou farmacêutico, para seguir as orientações corretas sobre o uso desse medicamento. Pois é, por sorte ainda há quem respeite a orientação profissional. Já aconteceu de ir na farmácia comprar sem precisar da receita? Não, tenho medo. Tenho medo. Então prefere a receita médica? Com certeza. O problema é que nem todo mundo pensa dessa maneira. Sei que isso não é certo, né? Que a gente auto se medica, né? Que é coisa que a gente não deve fazer. Mas de vez em quando eu faço. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia constatou que a automedicação é um hábito comum para 77% dos brasileiros que consumiram remédios nos últimos seis meses. Quase metade desse público o fez pelo menos uma vez ao mês. Outros 25% disseram que consomem remédios todos os dias. A pesquisa inédita tem como objetivo chamar a atenção para os perigos da automedicação. O estudo detectou um tipo diferente de automedicação a partir de medicamentos prescritos. O paciente tem a receita, mas não usa o remédio conforme orientado pelo médico e altera as doses. Esse comportamento é comum principalmente entre homens jovens de 16 a 24 anos. É muito perigoso para a saúde do indivíduo. O correto é fazer o tratamento correto do receituário nos horários corretos de tomadas para não haver nenhuma complicação na saúde. No dia 5 de maio é comemorado o Dia Nacional do Uso Consciente de Medicamentos. Uma data importante para reforçar o compromisso individual de cada um com a própria saúde. Agora uma notícia nada boa para as donas de casa. O preço do gás de cozinha vai ficar mais caro. Já a partir de domingo, amanhã. Esse é o segundo reajuste em menos de cinco meses. Para as donas de casa, comerciantes e até empresários, o preço do gás de cozinha tem se tornado vilão nos últimos meses. O último reajuste foi no dia 5 de fevereiro, há três meses, quando o valor do gás teve 2% de aumento. De acordo com o Sindicato, o reajuste de preço vai oscilar entre 3,3% e 3,6% de acordo com o polo de suprimento. A botija de 13 quilos, que custava R$ 75, vai passar a custar R$ 80. Em todo o país, o aumento passa a vigorar a partir desse domingo, dia 5 de maio. Este dono de distribuidora também sentiu as consequências. A tendência é que toda vez a pessoa tente economizar, porque vai onerando, principalmente quem mais consome, que são o pessoal de baixa renda, o pessoal de baixo poder aquisitivo. E quem trabalha no ramo de alimentos também sente o reajuste do gás. Se a gente aumenta para o consumidor final, caem as vendas, os clientes reclamam. Então, para isso não acontecer, que já é tão difícil conquistar o cliente, o que a gente faz? Assume sozinho esse prejuízo. De acordo com o SintiGás, a nova política da estatal é reajustar o valor do gás a cada três meses. Navegar pelos rios da Amazônia nessa época de cheia requer cuidados redobrados por parte dos comandantes de embarcações. Troncos de árvores aderíveis estão entre os objetos que mais provocam naufrágios aqui no Amazonas. Todos os dias, milhares de pessoas embarcam em viagens pelos rios do Amazonas. São centenas de destinos e em cada um deles há perigos a serem driblados. O Dali é marinheiro até no nome. Ele é da família Marinho e navega pelos rios da região há mais de 25 anos. O comandante nos leva até a cabine da embarcação e nos mostra os instrumentos usados para auxiliar a navegação. A gente já tem os aparelhos que nos ajudam a evitar muitos transtornos, mas tem devidamente baixar muito pau no Amazonas, esse tempo de cheia. É um dos perigos que a gente enfrenta. Para fazer uma viagem segura, o passageiro precisa encontrar uma embarcação que esteja com toda a documentação em dia. Essa aqui, por exemplo, está partindo aqui de Manaus em direção a Óbidos, no Pará. Daqui para lá são pelo menos três paradas. E o conforto do passageiro também é muito importante. No caminho, eles são expostos a vários desafios, como, por exemplo, chuvas fortes. O ideal é que haja proteção para todos eles. Simone é de Óbidos. Viaja todos os anos para visitar a irmã aqui em Manaus. Na volta para casa, ela diz que sempre escolhe um barco seguro. Geralmente é muito difícil viajar relaxado, né? Mas, assim, sempre quando, geralmente, alguma onda do outro tipo, eu vou procurar saber o que é que está acontecendo, mas eu confio, né? Tenho que confiar. Nessa época do ano, os rios estão mais cheios. O nível do Rio Negro subiu 1,28 centímetros este ano e deve continuar subindo. Troncos de árvores à deriva estão entre os objetos que mais provocam naufrágeos no Amazonas. Esses troncos que descem estão visíveis. Às vezes tem tronco que está submerso. Imagina uma colisão entre um barco de passageiro e um tronco desse, o risco que é. Em março, um barco naufragou no rio Purus, próximo à comunidade Foz de Itapauá. A embarcação saiu de Lábia, no sul do estado, e tinha como destino Manaus. 33 passageiros estavam a bordo e conseguiram escapar com vida. Muitos deles se jogaram no rio e nadaram até a terra firme. Uma testemunha informou que o barco bateu em um tronco e começou a afundar. Em todo o estado do Amazonas, mais de 35 mil pessoas possuem licença para navegar pelos rios da região. A Marinha do Brasil tem intensificado as fiscalizações fluviais e reforça a atenção para as medidas de segurança. O condutor deve estar atento para levar o número de passageiros que a embarcação permite, que é chamado de lotação, uma vez que quanto mais passageiros gera instabilidade, que pode fazer o adernamento da embarcação em risco ali aos passageiros e a si. No próximo bloco, os nossos repórteres mostram os bastidores do Festival de Ópera do Amazonas. É depois do intervalo.